Essa conexão que o Gabigol tem com a torcida do Flamengo ela não é fácil porque assim, muitos jogadores tentam isso você vê que as jogadoras chegam em um lance e gesticulam pra Gabigol e aí um núcleo pequeno acaba correspondendo pra você fazer um movimento e aí o estádio todo vir com você assim, além desse jogo além do pênalti que o Yuri lembrou pra mim o que fica mais marcado foi esse episódio do Atlético Mineiro porque uma declaração de um jogador ela mexeu com a nação toda não só quem foi ao Maracanã, mas quem estava fora lembra? Porque assim, o Maracanã virou um inferno mas por exemplo, pro Atlético Mineiro chegar no hotel, eram faixas no rio, nas pontes sabe, o hotel tudo por uma declaração de um jogador e que se não fosse o Gabigol se fosse qualquer outro jogador, se fosse o Arrascaeta se fosse o Everton Ribeiro se fosse o Davi Luiz, teria uma repercussão mas não não contagiaria tanto o torcedor teria que vir dele e é tão difícil isso, eu acho que essa conexão é tão difícil, é tão bacana quando um jogador, ele tem esse não é, é um a palavra é, né não é, é um controle sobre a massa, né então assim, o movimento que ele faz ele incendeia, ele puxa e aí os movimentos são na hora certa então assim, parece o Gabigol aquela declaração contra o Atlético Mineiro foi exatamente na hora certa da competição teria que acontecer naquele jogo o que ele faz no Maracanã dos pênaltis por culpa dele ou não mas teria que acontecer naquele momento a torcida tem que se incendiar naquele momento e é bacana o Iroalberto reconhecer Isner ele fala um monte de palavrão na sequência porque ele estava tão próximo para o Corinthians naquele momento e acabou após isso virando um cenário, né então tirou um pouco a segurança do Corinthians e passou para o Flamengo primeira coisa, quando o Gabigol fala algo quando ele faz algo em campo ele é o maior jogador de uma geração e ele é para alguns flamenguistas ou para parte dos milhões de flamenguistas estamos falando de uma torcida que, por exemplo, a torcida do Flamengo é quatro vezes maior que a população de Portugal mais ou menos, Portugal tem mais ou menos 11 milhões de habitantes 10 vezes maior que a população do Uruguai então é isso, é uma Argentina então quando você está mexendo com muita gente grande parte dessas pessoas acho que o Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube a única unanimidade é o Zico, que eu sei é, isso é muito difícil aí, então, esse é o sagrado em tocar e o Gabigol entrou na lista do sagrado quando esse cara se manifesta é muito grande quando esse cara faz algo em campo fica muito grande quando esse cara faz um gol de pênalti naquela hora e ele vai, ele tem o gesto dele ele não é um gesto pensado, sabe aquilo ali está... ele é carismático naturalmente isso não se compra ele tem ele tem carisma para quem o ama e ele é detestado pelas outras torcidas quando ele faz assim para a torcida do Corinthians daquela sossega e eu acho que isso faz parte do nosso balde mas eu acho que o carisma não é ser amado para mim o carisma é você atrair atenção naturalmente o que isso vai causar depois é outra história o Cristiano já coloca o carisma e estigma que as pessoas ficam estigmatizadas se coloca os dois, que os dois atraem a atenção mas de qualquer maneira ele não passa batido tudo que ele faz é muito grande então quando ele faz o gol ali de pênalti para mim é ali o pênalti mais difícil de ser cobrado daquela série acabaria ali né e é ele e é ele só o Rodinei vai depois para o gol porque é o Rodinei cobrando o pênalti decisivo e é ele ele faz aquele gesto ele olha para a torcida fala do Ingo sabe tipo assim o gesto da força vai lá para a outra torcida é é óbvio que isso fica muito marcado e o jogador está em campo vendo porque o jogador do time quer ganhar e o Iroberto que é um excelente jogador que talvez consiga ao longo da carreira dele uma carreira maior que a do Gabigol na Europa não estou falando que ele é melhor que o Gabigol mas talvez consiga jogar em um clube europeu bem jovem né tem mais do que o Gabigol consiga jogar é ele obviamente fica vou usar o posto de um termo aqui né claro fica puto é não esse mas pode desculpa você autorizou autorizou é e ainda bem que é assim porque seria muito ruim se aquelas pessoas do campo olhassem aquilo ali e falassem cara tudo bem o jogo não sei o que é lógico que o grande segredo do futebol é que você deixa as suas rivalidades lá dentro e recomeça elas lá dentro quando sai você aperta a mão né você pode sabe ter amizade com aquele cara que chegou no campo e deu uma chegada mais forte não para quebrar não maldoso claro que não né é essa lição do futebol então eu acho que o Iroberto já fica para o próximo confronto das equipes está ali já não é qualquer jogo já está ali e isso vai todo no futebol cada vez mais rico né o Gabigol com essas ações ele comprova na minha humilde opinião o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo e o Gabigol é o mais decisivo e ele não é decisivo apenas em campo nas atitudes aqui vai virar um inferno dá uma segurada torcida ele se mostra decisivo em todos os aspectos e isso traz também para o Iroberto uma lição porque ele também responde por um grande clube que é o Corinthians e ele viu um cara chamar a responsabilidade de um jeito que definiu o campeonato então eu não sei se vocês concordam mas para mim o Gabigol além do campo é o mais decisivo do Brasil ele dá aula não é de futebol é aula de comunicação o Flamengo agora na fase boa na comemoração do título que ele mandou uma letra foi corajoso depois até sobre o Tite mas ele fala assim eu já estou numa seleção perguntando para ele o Flamengo é uma seleção eu estar aqui é uma alegria o Flamengo é favela olha como ele toca na questão social a representatividade que ele tem para a torcida do Flamengo e para boa parte da população brasileira ele uma vez veio no Allianz Parque os garotinhos os mascotinhos querendo tirar foto querendo tirar foto tocar nele que você vê assim o Cristiano Ronaldo o Messi e quando a torcida adversária está vaiando ele no aquecimento ele é de paz ele é um cara muito inteligente então ele sabe cativar a própria torcida sabe causar na imprensa com o cabelo com o gesto com a comemoração tem gente que faz isso de forma muito premeditada pensa jogador vou virar uma estrela vou começar a aparecer em programa não sei o que vou fazer isso vou fazer aquilo o meu comportamento que eu vou fazer ele me parece um cara muito inteligente e preparado é natural mas ele elevou isso aqui como hoje nenhum outro jogador não adianta fazer e não concluir até porque ele tem os dois gols contra o River Plate o gol nessa alimentação é engraçado é engraçado